A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A floresta é um ambiente muito movimentado Homens e animais se cruzam o tempo todo Qual será a próxima armadilha do destino? A Zabé é uma criança, não ia pôr em Amaral O que ela sabe da vida? Muito mais do que tu pensa, homem Tu não botou a reparo que daí que a moça chegou Que a Zabé mudou? Tá sempre procurando um jeito de ficar fora de casa, longe dele Ô, Mércia, mas por que ela tá fazendo isso? Ciúme, meu rei Ciúme? A Zabé não tá de namoro com o Rafa? Tá E tava pensando que gostava do Luiz como de um irmão Só quando viu a moça que deu conta de que gosta do Luiz E entornou, cara Pois só hoje eu fiquei sabendo que o Luiz é casado no juiz e no padre Casado em São Paulo Ah, então essa pouca vergonha ainda é maior Lá é que a coitada da mulher é tão longe e vem pra cá pra morte se encontrar com outra Vai ver que a infeliz tá lá, no São Paulo Desesperada, procurando o marido Que infeliz que nada, Zé Ele me falou que tá largado da mulher Vai ver que largou a mulher com esse filho pequeno Pra morte se ajuntar com essa que veio se encontrar com ele Ih, não é nada disso, Zé É, que não Por que os dois iam precisar se encontrar aqui no mato Má acomodado, mordido de piú e carapanã E depois, não te esqueça do jeito que encontrei o moço Machucado, perdido na mata, sem se lembrar de nada É mesmo Então Isso não faz sentido, não Mas que é difícil de acreditar que não tem a chujeira Lá isso é Não, é tão difícil que ele falou que em ter a mãe dela duvida Mas ele jura que é só amizade Que não tem remédio, né Remediado tá Eu vou arrumar lugar pra moça dormir E tu já sabe, hein Tu fica lá com o Luiz E a moça? Lá de onde é que tá? Lá na frente, conversando com o seu Luiz Ela, como não tem nada pra fazer, né Tira ele das obrigações Que obrigação, menino? Mas ele não é nosso empregado Além disso, tem que gastar chuva e entrar teu pai Ficou em casa? É Os homens descansam porque tá chovendo Mas a gente que é mulher trabalha em casa E tem sempre o que fazer Eu que sempre faço comida pra moça E guardo que soba pro jantar Tive que rentar comida pra hóspede É bem capaz que a dona resolva passar a noite aqui Já resolveu Ela hoje dorme aqui Aqui onde, mãe? Na rede do teu pai Teu pai dorme no quadro do Luiz? E o moço vem dormir aqui dentro Com a boca, menina E tu acha que eu ia deixar uma pouca vergonha dessa? Ainda bem, né? Ainda bem pro quê? Bom, eles estão se vendo Estão conversando Mas nada de... Chega de bombar, menina Vai Tu tá montossabida Moça sorteira Só porque eu sou solteira Sou obrigada a ser cega e surda Eu vejo, eu escuto Tá bem, tá bem O assunto acabou, morreu Tá vendo de luz Foi o que eu te disse Chuva de verão Vem com muito barulho Mas passa logo É, passou Mas é de noite Agora a Andrea vai ter que ficar lá mesmo Ah, isso é bom Agora vai dormir num tapiri Vai ver que não é fácil Vivir assim no meio do mato Bom, isso eu creio que ela já percebeu logo que chegou aqui Bom, aqui no barracão ainda tinha um pouco de conforto, né? É bom que ela veja a vida do seringueiro, não sabe? Assim, se o moço quiser ficar por aqui Ela não vai concordar E assim vão logo os dois embora Ela eu sei que vai voltar pra cidade grande Que já falou que não iria se demorar Agora ele eu não sei, não O que será que ele fazia de luz? Devia ser um cargo importante Pois que ela trabalhou como secretária dele O que será que ele abandonou tudo? Vai ver que enjoou do casamento e resolveu fugir Hum, esse sujeito é cheio de mistério Oi, Isabel Conseguiu dormir? E como? Cansada como estava? O barulho dos bichos de noite não lhe tirou sono? Não, eu já estou acostumada É Acostumada a como? A senhora não vive na cidade? Sim, mas eu tiro férias quando posso Gosto de ir pro campo Com certeza ia pra alguma fazenda com luz elétrica Tomove e tudo, né? Não, Isabel, não Eu saia com um grupo E íamos escalar montanhas Isso deve ser perigoso Tem seus perigos, sim Mas a gente aprende a vencer o perigo Sim, tá pra subir um barranco, eu me canso Imagina, tá pra num monte grande? É, sobe-se com grande segurança O guia vai na frente Com uma corda Na qual todos ficam amarrados Usamos sapatos especiais Com pregos nas solas Pregos? Se uns escorregam Os que vão na frente seguram E fazia isso pra quê? Quer quem encontrar lá em Riba? Ar puro Canto de pássaros Ver matas Em São Paulo tem matas? Já não tem, infelizmente Eu costumo ir ao Rio de Janeiro As matas da Tijuca, por exemplo São uma beleza É, se tá acostumada com o dia Não deve ter estranhado isso aqui Eu estranhei Eu estranhei Eu estranhei a imensidão Eu creio que no mundo inteiro Não exista nada que se possa comparar a isto Os homens Costumam viajar Pra ver igrejas antigas Museus Restos da civilização passada Mas jamais irão encontrar Maior beleza Que este pedaço do nosso Brasil Estamos apresentando Poronga, terçado e coragem Ah, se for os dois Ela A gente nunca mais torna a ver Graças a Deus, mãe Mas o Luiz volta, não é mesmo? Claro que volta Ah, pois se levou a canoa do teu pai Mas volta sozinho Deixa de pensar a bobagem, menina Aí eu ontem não quis te falar Que tu tava muito nervosa Mas hoje é bom que tu saiba Saber o que, mãe? Que tu não pode nem deve pensar nele Ele é casado, Zabé Casado com o André? Não Com outra mulher que ficou lá pelo sul Então ele é casado? Ele confessou isso ontem de noite pro teu pai Diz também que tá laigado da mulher Então é isso Isso o que, Zabé? Ele tá livre E essa danada da André Vem correndo atrás dele Vê se caça ele Ela falou que veio com uma amiga Amiga Que ela gosta dele, ninguém precisa dizer Ele é que não parece querer saber É bom Ele é Que é só amizade dela, né? Ainda bem Nada de ficar sonhando, minha filha O sonho pode virar pesadelo, viu? Tá de esquecer ele Continua o teu namoro com o Rafa Que esse sim serve pra ti É dos nossos Vai ficar pro que mesmo? O Rafa tá querendo se mandar pra cidade grande Tentar a vida Mas vocês se firmarem, né? Ele deseste Olha na tua idade Tudo é ilusão, minha filha A gente ainda não conhece a vida E faz muita coisa de que se arrepende mais tarde O que a mulher precisa É de um homem bom Um trabalhador Que dê segurança pra ela Nós, as mulheres Chega Chega de tanto ser mamãe Me deixa em paz Como a senhora mesmo falou Tudo é o seu sonho Mas me deixa sonhar, mãe Estou vendo que você está se adaptando depressa Ao modo da vida daqui Parece-te esqueceres que eu remava no Tietê Tem um pouco tempo de convivência E já pegou o modo de falar desta gente E espero falar como eles Usando as expressões locais A ponto de ser confundido com os caboclos Nascidos aqui Meu avô foi um boiadeiro Creio que eu já te contei isso Sim, mas teu pai Formou-se, fez fortuna No entanto, muitas vezes eu fico pensando Que meu avô foi um homem simples e feliz Meu pai, coitado Era um homem nervoso Torturado por uma úlcera Do odenal Teve dois infartos E você está querendo ser como seu avô Sim, eu quero voltar às minhas origens Um dos meus antepassados foi bandeirante Contavam apenas que ele partiu com uma bandeira E em busca de Seis Marias Seis Marias nem sei o que seja Eram terras sem dono Ou melhor, pertenciam ao rei Quem desbravasse os sertões e cultivasse a terra Tornava-se dono da mesma Nesse caso, poderiam ser donos de terras sem fim? Não, que tinha um limite Pouco mais de três mil hectares E esse seu antepassado foi dono de terras conseguidas assim? Foi, foi O lugar até hoje é conhecido pelos antigos como Seis Marias Quase no centro de São Paulo É, eram homens de muita coragem Como estes seringueiros Só que esta gente ambiciona muito pouco Mas em bem, sempre fui de opinião que o homem só devia possuir terras que pudesse cultivar No caso, está pretendendo ser um lavrador nestas regiões? É, eu ainda não decidi o que desejo Bem, agora falhemos de outra coisa Um dos principais motivos de minha vida Então não foi só para me dar um abraço? Não, espera aí Esse foi o mais importante Mas existem outros Quais são? O Manuel Valadão Me contou que você não podia retirar o dinheiro Porque não tinha documentos de identidade É, eu perdi tudo Então eu trouxe seu passaporte Seu título de eleitor E aí, trouxe também a carteira de motores Essa é inteiramente inútil aqui Mas como conseguiu estes documentos? Eu fui ao seu escritório Minha nova secretária e minha amiga Ela deu-me licença para abrir suas gavetas Você faz tanto por mim Que lamento não poder lhe agradecer como você merece Isso Você sabe muito bem que Haja o que houver Você sempre contará com a minha amizade A minha amizade você sempre terá Sei que não se pode contar com um amigo tão irresponsável como eu Você não é um irresponsável, Léo Você entrou numa fossa Está desajustado Mas isso vai passar, Léo Tenho certeza que passará Não veio me pedir para voltar, não é mesmo? Claro que não Eu queria apenas vê-lo Ajudá-lo se fosse possível Você sente-se feliz aqui, meu bom Léo? Experimento uma calma como jamais encontrei em toda a minha vida Se é assim, fique E trabalhe Eu estou trabalhando Você sabe que não me refiro a essa espécie de trabalho Volte aos pincéis, às tintas Talvez um dia Olha, eu trouxe também um talão de cheque Você poderá pedir a transferência de dinheiro Que dinheiro? Ora, você sabe que tem um bom depósito no banco Não tocarei naquele dinheiro É dinheiro do Leonardo E eu agora sou o Luiz André, sobre o empréstimo que me fez Esquecer Esquecer? Não, não, não Você irá recebê-lo, querida Ainda sei o seu endereço E o banco em que você faz suas transações Ótimo Não se esqueçam de moro E lembre-se que estou viva Mande-me notícias Ah, veja Lá está o barracão do Beto Como? Então Luiz desembarcou a moça e logo voltou É, despediram-se ali mesmo, no barranco E ela? Bem, ela está arrumando a mala Diz que vai voltar Então não deu certo o encontro Como eu poderei saber Ela beijou o rapaz sorrindo Mas quando ele partiu Que ela lhe assinou a Deus Eu vi lágrimas em seus olhos Pra onde ela irá? Creio que para São Paulo Onde tem família ou emprego Pediu pra falar contigo Disse que vai precisar da tua ajuda Ajuda pra quê? Não, ela não disse Talvez esteja sem dinheiro Ah, olha Se for isso Nada de cometer tolice de emprestar Hein, seu Beto? Bom, Diludes Vamos esperar Pra ver o que é que ela nos pede, né? A Rádio Nacional apresentou Coronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A Rádio Nacional apresentou